Como sobreviver a um ataque de água-viva? A maioria dos ataques de águas-vivas não são fatais, mas alguns podem realmente te matar. Já que se você acidentalmente tocar em uma água-viva, ela vai liberar ferrões em seus tentáculos que vão injetar veneno no seu corpo. Mas não entre em pânico. Se você for queimado por uma água-viva, o que quer que faça, não jogue xixi na ferida. Isso é uma grande mentira. Você precisa sair da água imediatamente e lavar a área afetada com água salgada. Água doce, xixi ou álcool só vão piorar a situação. Depois disso, você precisa com cuidado tirar os tentáculos que ainda estiverem presos à sua pele e fazer compressas de vinagre para aliviar as dores causadas pelas toxinas. Os sintomas causados por um ataque de águas-vivas podem ser tratados em casa. Mas se eles persistirem ou piorarem, procure com urgência um hospital. Então, da próxima vez, tome cuidado na praia.